Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Então hoje todos os nossos parceiros, eles também são analisados por esse crivo. E aí depois disso, pô, beleza, fechamos, acreditamos. Pô, agora vamos medir se aquilo que a gente identificou tava certo. Pô, então assim, aí os números vão mostrar quanto que o Aldeia entrega, você entendeu? E aí começa a vir a entrega e aí, pô, vai valorizando, tá? A gente foi bem parecido com o que a gente, com o que aconteceu no Flow com a gente. Hoje a gente não tá mais com o Flow, né? Pô, é importante você falar isso, galera. A LTW foi uma das primeiras, eu acho que foi a primeira empresa que ajudou o Flow, assim, de fato. Ah não, acho que eles já tinham. Já tinham, mas... Já tinham. Mas deu uma alavancada da hora no trampo dos caras, velho. É, eu acho que deu, assim, a gente tá lá, inclusive, esse mês, esse mês é um mês que a gente tem grátis com eles. Então, a gente até brinca, né? Se amanhã o Igor, o Monark, não quiser colocar a LTW, não vai colocar, a gente tem um mês grátis. Só que, por exemplo, o Flow, quando a gente entrou lá, era um valor, né? Porque o Flow tinha uma entrega, era uma empresa e tal. O Flow é mais ou menos uma small cap pra gente. É, isso aí. E aí a gente entrou e tal. Aí um dia o Igor me procurou e ele precisava financiar a casa que eles iam mudar, a casa nova. A mansão lá que eles fazem é os Studios Flow. Isso. E aí ele falou, porra, Brito, a gente não tá conseguindo e tal. Porra, você não financia pra gente, cobrando uns juros e tal. Falei, porra, vamos fazer o seguinte, cara. Primeiro que eu não tenho essa bala toda de uma vez, que é muita grana. E, mas, porra, também não vou te arrumar pra você me pagar com juros e tal. Então vamos fazer o seguinte, eu consigo esse valor que você precisa da casa em cinco meses e você faz o seguinte, você me devolve tudo isso aí, ao invés de me pagar juros e tal, você me devolve em propaganda gratuita pra frente, velho. Porra. Um ganha-ganha, né? Um ganha-ganha. Falei, porra, beleza, fechou, 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 fechou. E aí, beleza, a gente começou. E aí, porra, a LTW, óbvio... Caraca, então, tipo, a LTW foi responsável, então, pela mudança e formulação dos Estúdios Flow. Vocês ajudaram. Que da hora, velho. Foi a gente que bancou lá. Que da hora, velho. E assim, pô, eles ajudaram a gente pra caramba. Tanto que, de fato, a primeira entrega é a deles, né? E depois vem a batalha. Por exemplo, o AldeiaCast hoje, acho que tá em quarto lugar. Quarto ou quinto lugar. Caraca. Que mais entrega, Lid. É, a batalha entrega mais do que o AldeiaCast, né? Do que o podcast da Aldeia. E o Flow era o primeiro mesmo, assim, que mais entregava e tal. Só que aí, beleza, quando venceu os cinco meses, que a gente pagou a última parcela, aí os caras chamaram a gente lá pra conversar e falou, porra, Brito, ó, não dá mais pra... Agora é o seguinte, tipo assim, porra, que ia valer antes tantos meses gratuitos, agora vale um só. Eu falei, porra, bicho. Valorizaram, né? Não, mas tô pra caramba, né, mano? Tipo, porra, o valuation foi foda. Mas assim, aí, voltando pro nosso modo de avaliar a empresa. Então eu vou te falar o que que eu vi no Flow, o que que aconteceu e agora que encerra a nossa parceria com eles mês que vem, né? Porque esse mês é gratuito. Então assim, o que que a gente viu? Primeiro, era uma empresa que era bacana, tinha criatividade, tinha potencial de crescimento. Quando você olhava os números do Flow lá atrás, eram os números não tão bons. Eles geravam dinheiro, geravam caixa, mas era mal organizado, era mal gerido. Normal de qualquer empresa que aproveita uma janela muito grande de oportunidade, não tem tempo de fazer gestão. Se o cara... Se deixar passar a batida, a janela fecha. É, você ganha dinheiro ou você faz gestão? Mano, o cara, não, agora eu não posso porque eu tenho que arrumar o compliance, o Chinese Wall. O cara quer que se foda o empresário, principalmente no Brasil, que é muito difícil empreender. Então o que que o cara faz? Aproveita a janela, depois arruma. Então foi o que o Flow fez. Então tinha uma parte financeira extremamente mal organizada. Mas os caras eram bons, o hoster tinha capacidade de crescimento, tinha todos os outros, a paixão dos hosters e tal. Mas aqui era ruim. Porra, o que que eles fizeram? Eles trouxeram o Geiger, que o Geiger era... E é bom pra caralho. Bom pra caralho, é meu vizinho lá em Dayatuba. Ele foi CEO da Uber e ele entrou no Flow pra poder organizar a gestão. Caraca. Caraca. O cara era CEO da Uber, velho. Sim. E foi pro Flow, que massa, velho. É que tem uma parada, velho, que é uma parada que assim... O que que é uma empresa, né? Uma empresa é a cabeça de uma pessoa transformada em um negócio. Só que essa pessoa, ela nunca é boa em tudo. Não existe um ser humano que ele é bom em tudo. Então às vezes a pessoa é muito boa vendedora, ela é muito boa em marketing, mas às vezes ela é... Não é tão boa em administrativo, em jurídico. Então o que que uma empresa tem que fazer? Ela tem que trazer skills complementares. O que que é um skill complementar? É uma habilidade complementar. Então, por exemplo, eu, Alex, eu sou muito bem... Pô, me acho um bom comunicador e me acho um bom vendedor. Né? Há uma parte comercial, uma parte de venda. Pô, eu geri equipe de venda. Eu fui vendedor, então eu entendo de vendas, cara, na veia. Né? Só que às vezes eu não sou um tão bom cara no jurídico. Então eu vou precisar trazer um skill complementar, uma pessoa que tem uma qualidade complementar pra dentro da minha empresa quando ela começar a crescer. Só que se eu pego uma janela, que nem o Brito falou, pô, eu peguei uma janela de crescimento, uma oportunidade. Só que eu tenho que arrumar a casa. Eu tenho duas opções. Ou eu arrumo a casa e deixo a oportunidade passar, ou eu pulo na bala da oportunidade e depois eu arrumo a casa. Então eu pulo na bala da oportunidade. O que o Flow fez foi isso. Ele pulou na bala da oportunidade, ao meu ver, que era uma oportunidade de crescimento, porque assim, a empresa cresceu pra caralho, velho. E eles são referências, cara. Eles são referências no lixo mesmo. São caras que são referências pra mim, tá? São caras que são referências pra mim. E aí, quando eles tiveram a oportunidade, eles trouxeram o Garg, que é um cara muito bom pra organizar a casa e falar, cara, agora a gente vai crescer também, mas vai crescer num outro formato, entendeu? Sim, e o Geiger veio com uma equipe também. Então, o time de gestão, por exemplo, hoje a contabilidade, o jurídico do Flow eu conheço. O escritório Hortense Pérez lá de Sorocaba, os caras são monstros, tá ligado? Então assim, conheço o Geiger, conheço o time que ele trouxe, o Tiago, uma galera. Aí, porra, organizou. Tudo aquilo que antes não tava organizado, organizou. E o fato de ter organizado, e porra, aí organizou, conseguiu mais patrocínios e tal. O que que acontece? Eles, de fato, o valor da empresa aumentou 4, 5 vezes, velho, com essa organização, entendeu? E tudo bem. Só que, por exemplo, pro nosso negócio lá, que a gente tinha feito, hoje, por exemplo, eu não consigo mais ser um patrocinador do Flow. Hoje eu não consigo pagar o valor que o Flow vale. Entendeu? E pra mim tudo bem. Aí quando saiu o lance do Monark lá, meu jurídico teve que se posicionar. E aí não é eu. É a mesma coisa. Se sai alguma coisa aqui no Aldeia, não é eu, não é a Space Chip, que é o meu marketing, é o meu jurídico. Ele vai se posicionar. Meu jurídico não se posicionou contra o Monark, nem citou o nome dele. Meu jurídico se posicionou porque ele tem que se posicionar como empresa. Eu também sou empresa. O Flow é empresa, o Aldeia é empresa, a LTW é empresa, porra. Meu jurídico foi lá e se posicionou. Cara, foi uma chuva de comentário na internet, que a gente tava cuspindo no prato, que a gente tinha feito igual o iFood, que a gente tinha abandonado os caras. Aí eu já fiquei desesperado. Eu falei, não, mas peraí, bicho. Primeiro que eu não tô abandonando. Segundo, que é o meu mês grátis, irmão. Porra, eu paguei até agora. No mês que eu vou ganhar, querem me tirar, caralho? Eu liguei pros caras e falei, ô Geiger, pelo amor de Deus, mano, não tirou não, mano. O meizinho que eu tô ganhando ali, mano, vocês vão tirar a minha propaganda, né? Então, aí, pô, apareceu que a LTW... Então, assim, porra, a gente pronunciou o que tem que pronunciar e vai fazer com qualquer um que acontecer, porque a gente tem um jurídico pra isso. Ponto. O que lá, a gente tá nesse mês grátis. Se eles não quisessem mais deixar a gente, tudo bem, ia ser um acordo de cavaleiros, mano. Eles deram um mês. Tipo, se ele falar assim, abritou, foda-se, não vamos terminar. Hoje é dia 19. Você que se lasque. Não vamos terminar mais um mês, foda-se. Ah, o que eu posso reclamar, mano? Putz, eu tinha ganho esse mês, entendeu? Mas o que a gente fez, a gente pagou até então. Então, o Flow, ele aumentou demais o valor dele. E eu falo, não é que aumentou demais o valor que ele cobra da gente, aumentou demais o valor como empresa. É, valorizou, né? E a gente entende. A empresa cresceu, se valorizou. A empresa cresceu e se valorizou, ao ponto de a gente não conseguir mais estar lá. Não é que ele tá cobrando caro. Ele tá cobrando o que eles merecem hoje. Exatamente. E a gente não pode, eu espero um dia voltar. E a gente não pode, eu espero um dia egos em check.